E quarta-feira de manhã, os draki foi pro time, dois menor bom foi de titã E voltou de Kavazaki, dois de ela ficou na mata E nem foi capiada pra ver se a moia quebra Que bom que não pegou nada, agora nóis vai desfrutar Na costa do boizão, que no face vem se pagar Que tava de naval, mas de uma coisa não sabia Que tava sendo estudado, sendo olhado todo dia Tudo bem planejado pro time dos draki não ter falha Ser frio e calculista pra conduzir a caminha Se logo brota a polícia, felizmente foi tudo certo Não teve um desacerto, se não consta as notas né Nós mori o ano inteiro, porque ela é imã de xireca A tal da diabona gosta de esticar na ré E anda pra caramba, porque ela é imã de xireca A tal da diabona gosta de esticar na ré E anda pra caramba LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL E aí